Durante o período de carnaval, as ações da Polícia Rodoviária Federal serão intensificadas em locais e horários pré-definidos. A intenção, segundo a direção da PRF, é diminuir o número de acidentes e de mortes no trânsito. Excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante serão alguns dos focos da operação, que contará com reforço policial. Com a campanha, a polícia espera alcançar a meta proposta pela ONU, que é reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Fernanda.